A inspiração do Espírito na Palavra, então vamos abrir nossas Bíblias Em nome do Senhor Jesus Cristo, 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 19 Nós começamos esse estudo recentemente, mas nós não concluímos Isso porque muitas pessoas estavam solicitando, querendo, e tem que ser no tempo do Senhor, não no nosso Pessoas, inclusive pessoas de fora, então hoje com a ajuda do Senhor nós vamos dar continuidade Sobre a inspiração do Espírito, gostei de uma palavra de oração Nosso Pai, nossa alegria muito grande quando nós nos reunimos como Igreja do Senhor Suplicamos para que o Teu Espírito que inspirou a Tua Palavra, inspirou homens Ele venha tornar viva, inspirada, essas verdades que Tu tens o prazer de revelar a nós Pai Agora Ele mesmo habita em nós e nós estamos confiados a Ele Para que esse tempo seja um tempo de edificação para todos nós Onde a única voz a ecoar nessa noite, seja dEle mesmo Através dos nossos lábios Através dos nossos ouvidos, tenhamos alegria na recepção da Tua Palavra Nos dê sabedoria para compreender aquilo que é incompreensível aos olhos humanos Porque nós estamos, ó Pai, num campo santo e profundo da Tua Palavra E nós carecemos da unção, da manifestação, da orientação e da liderança do Teu Espírito nessa oportunidade Por isso nós confiamos a Ti esse tempo de reflexão Abençoa e faz com que a Tua Palavra, porque é a Tua Palavra ela seja E possa produzir frutos Em Cristo nós oramos Amém Então o versículo 19 Diz assim O apóstolo Pedro aqui, ele está dando um relato Daquilo que ocorreu lá no Monte Santo Quando então estava Pedro, Tiago e João, Jesus, Cristo, Moisés e Elias Então aqui no versículo 18, ele diz que ouviu aquela voz Aquela voz que certamente impregnou o coração de Pedro E aquela voz nunca mais saiu da mente de Pedro Porque era a voz do próprio Senhor Ele disse assim no 18 Ora esta voz, vinda do céu, do próprio Pai Eles ouviram a voz do próprio Pai Testificando que Jesus Cristo era o seu Filho amado É que era para eles ouvirem a voz do Filho do Aravante Porque quando então eles Aquela nuvem dissipou, aquela nuvem de glória Que estava ali no Monte da Transfiguração Mateus 17 Eles não viram mais ninguém A não ser o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo E aí ele disse assim no versículo 19 Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética E fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso Até que o dia clarei e a estrela da alva nasça em vosso coração Então irmãos, esse versículo 19 Ele é fundamental para nós Aqui nós temos que entender muitas coisas Tem muitas lições aqui profundas Vamos dizer assim, infindáveis Inalcançáveis E que o Espírito Quer que nós a conheçamos Em primeiro lugar Que esta palavra Uma das coisas que o Pai sempre vai trazer para os nossos corações É uma confirmação De tudo aquilo que ele já disse No Antigo Testamento Que inspirou Apóstolo Paulo Os discípulos Aqueles que escreveram As Escrituras Foi o Espírito que os moveu Para que eles então escrevessem Então nenhuma palavra Que está escrita na Bíblia Foi que aqueles discípulos tiveram Uma particular interpretação Uma elucidação Mas eles falaram Porque eram do Senhor Eram homens santos Falaram da parte de Deus Então eles escreveram E graças ao Senhor Nós temos as Escrituras em nossas mãos Inspirada Então quando formos ler as Escrituras Devemos sempre ter essa consciência De que é o próprio Deus quem fala É o próprio Espírito quem fala Então aqui Vamos considerar algumas coisas Que Em primeiro lugar Que o caminho Da inspiração Do Espírito Tem sido preparado E já tem sido preparado Então nós só temos que andar Nos trilhos Da palavra Recebendo Ouvindo Toda a revelação do Pai Mas para isso temos que Dispor o coração Para a leitura Bíblica Então Escute com bastante cuidado Por outro lado Por outro lado Da inspiração bíblica Deus nos preparou Isso de antemão Para o caminho Que Ele mesmo Nos escolheu Isso é interessante Primeiro que Temos aqui Que A inspiração bíblica Tem sido preparado Já tem sido preparado Para nós Nós temos as Escrituras Em nossas mãos E agora nós temos que andar No caminho Da palavra Como diz o Salmo 119 Lembra? Verso 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz Para os meus caminhos Então a palavra de Deus É luz Ela é luz Por que ela é luz? Porque o Cristo Ele é a luz do mundo Ele é a palavra Que se fez carne E tabernaculou E habitou Entre nós Cheio De graça E de verdade Então a palavra de Deus Ela é maravilhosa Porque o próprio Senhor Ele é luz A palavra Vivifica A palavra Nos edifica A palavra Nos regenera Mas claro Que quem vai operar Essa palavra Em nós É a bendita Pessoa do Espírito Santo E quanto mais Tivermos comunhão Com a pessoa Do Espírito Relacionarmos Com Ele Pedindo a direção Para Ele Para ler as Escrituras Ele Simplesmente Irá Interpretar Para nós Ele vai trazer Todo o coração De Deus Aberto Para nós E vai Desvendar Também Os nossos olhos Como diz o salmista No salmo 119 Versículo 18 Aquele versículo lá É uma oração Que todos nós Devemos fazer Desvenda Os meus olhos Para que eu Contemple As maravilhas Da tua palavra As maravilhas Da tua lei Então quando Nós vamos Para a palavra Com os olhos Desvendados Tirar a venda Então querido A gente vai ver Quão doce As Escrituras Para nós Então a palavra Fará um sentido Maior para nós Porque aquele Que habita em nós Ele deseja Se manifestar Através de nós Então quando a palavra É recebida Há uma conexão Entre a palavra Escrita Que ela é real Que ela é inerrante Que nela Não há nenhuma mentira O Deus Que não pode mentir Ele também habita em nós Então vai sempre Haver uma testificação Irmão Quando você escuta Uma ministração Da palavra Que aquela palavra Não tem sido Inspirada pelo Senhor Ou aquele Que está ministrando O teu espírito Onde habita O Espírito Santo Ter o Espírito Que estava morto Foi regenerado E habitado Pela Trindade Agora Você não vai se sentir Bem Com aquela ministração Vai haver Um certo desconforto Aquilo não vai descer Aquilo desce Até na Garganta Na goela Mas não desce Para o coração Porque ela tem Porque ela tem Que ser Digerida E aquele Que é filho de Deus Não vai Digerir Qualquer coisa Não vai Por exemplo Antes de descer Para o coração Ele vai dar Uma ruminada Naquela palavra Vai conferir A palavra de Deus Com a palavra de Deus Para ver se de fato Aquilo é realidade Ou não Então Às vezes Não vai descer Para o coração Porque o próprio Espírito É que vai filtrar Tudo para nós É igual Quando nós éramos Pessoas que não conheciam O Senhor Nós comíamos de tudo Descia tudo Para a nossa garganta Entrava pelos olhos Pela boca Pelos ouvidos E descia para o nosso interior Agora não Nós temos É como se nós tivéssemos Já adquirido um filtro Mas este filtro Nos foi dado Falando com bastante reverência O Espírito Santo em nós É o filtro Nós não temos capacidade De discernir Aquilo que é Certo ou errado Aquilo que vem de Deus Aquilo que não vem de Deus Mas o Espírito Santo Que é Deus Uma vez que fomos regenerados Não vai entrar Ele não vai permitir Que desça para o nosso coração Algo que de fato Não é dele Entende irmão? Então Este é o sentido Da inspiração do Espírito Aquilo que é inspirado Pelo Espírito Que há uma testificação Com o nosso Espírito Aquilo vai descer ao seu coração E vai lhe edificar E vai ser maravilhoso Então você vai ter alegria Você vai ter prazer Né? Então ele disse assim Temos assim Temos assim tanto mais confirmada A palavra profética E fazeis bem em atendê-la Como uma candeia Como uma luz Que brilha em lugar tenebroso Irmão Irmão Tenha sempre isso em mente Que eu vou dizer pra você Nessa noite Nessa noite Que Existe um propósito divino Na sua e na minha vida Pelo Pai Isto Nós cremos com absoluta certeza Nós lemos Segunda-feira Na casa dos irmãos Quando a igreja se reunia ali Que Tudo aquilo que Deus purificou Não é para nós considerarmos comum Então a reunião da igreja Ela não é Algo comum Ela é muito especial Porque aquilo que era comum Ficou para trás Então O privilégio que é Quando nós nos reunimos Nos reunimos em torno da palavra É como que se Nós nos reuníssemos Aos pés do próprio Senhor Jesus Cristo Para ouvir a sua voz Então o Espírito ele vai Digerindo para nós Ele vai Nos orientando Vai nos aconselhando Aquilo que é para receber Devemos receber Eu sei que existem muitos irmãos Que tem cuidado E devemos ter esse cuidado Quando formos para a reunião De estudo da palavra Devemos orar antes Senhor Eu quero ouvir a tua voz Abra meus ouvidos Abra meus olhos Então quando nós nos reunimos A reunião fará Ou terá Ou será De maior significado Para todos nós aqui Mas Essa palavra Nós já nos referimos Anteriormente Quando ela entra Em nosso coração Ela é como aquela candeia Que brilha Em lugar Tenebroso Então Esse lugar Tenebroso É o lugar Do nosso coração O nosso coração Tem segredos Tem segredos Que a própria razão Desconhece Não é verdade Não é verdade O nosso coração Tem muitas coisas escuras Que as vezes nós conhecemos Jogamos lá e jogamos lá E fica ali Parece que ninguém vai mexer Mas o Senhor Ele perscruta Ele esquadrinha O nosso coração De que maneira? Com a luz Da sua palavra Com a luz Daquilo que é a própria luz Quando ele vai penetrando em nós A palavra dele Ela vai no coração Ela vai bater exatamente Naquele local Do nosso coração Que nós Muitas vezes Armazenamos Muito lixo Ali Então quando você abre O seu coração Quando você revela Para o Senhor Você não sabe O que ele vai fazer Nada do que está Em nosso coração Tem valor para ele Ele primeiro Tira o velho coração Nos dá um novo coração Ele destrói Esse velho coração Ele crucifica Com Cristo na cruz Leva a morte Sepulta Não é assim? Então Pela ressurreição Ele diz que nos daria Um coração de carne Um coração sensível Um coração Que tem prazer Em ouvir a sua voz Isso é o que ele faz Por nós Então esse é o sentido aqui Primeiro Ele quer que nós conheçamos Porque ele quer nos convencer Pela palavra Quem nós de fato somos Se o Espírito Não lhe convencer Qualquer ser humano De que ele é um pecador Por natureza Perverso Então a pessoa Continua achando Que ela é muito boa Entende? Então o Espírito Tem que nos convencer Primeiro De quem nós somos E quem ele é Então é vendo ele Que nós iremos saber Quem de fato nós somos É Mas Ele quer Gerar em nós Um desespero A natureza humana Ela é desesperadora É Às vezes a gente As pessoas Quando estão muito Desesperadas Às vezes Vem falar com a gente Naquele desespero Numa amargura Numa amargura Numa angústia Qual é a causa De tudo isso Coração O coração Não tem sido Inclinado Para aquilo Que é do Senhor Mas para aquilo Na qual A pessoa Busca ter prazer E neste mundo Este mundo Só nos faz perecer Um exemplo Muito claro disso Lucas 15 Partiu do versículo 11 Que vocês conhecem Como a parábola Do homem que tinha Dois filhos Lembra? Os dois Na casa do pai Um saiu Pediu A parte da fazenda Que lhe pertence E saiu E segundo o irmão Mais velho Ele foi gastar Ele foi usufruir Prazeres transitórios Do pecado Mas o mundo Que nos dá Para nós Este mundo Nos faz perecer Então Eu fico assim Às vezes pensando Como que Alguns Cristãos Que conhecem O evangelho Da graça Já experimentou Algo Da pessoa De Cristo Vai buscar Prazer E felicidade Nas coisas Do mundo Nas cores Do mundo Este mundo Tem muitas cores Linda Este mundo Faz você acreditar Que a reunião Da igreja É algo muito Chato E quando você Vem para a reunião Da igreja Muitas vezes O diabo Sopra no seu coração Nos seus ouvidos Vai lá Vai lá Para buscar A sua Benção Aquele pedido Vai para buscar A sua vitória Então Não podemos esquecer Que nós já temos Uma vitória Que é o próprio Senhor Ele é o Senhor Vitorioso Que fez tudo Por nós Conquistou tudo Por nós Se deu por nós E com Ele Também Todas as coisas Não falta nada Para nós Nós vimos também Lá na casa Dos irmãos Que Uma pergunta Que eu tinha feito Para o meu coração Diante do Senhor Relação Às vacinas Vocês se lembram Não é? Então A palavra Revelou Para nós Ali Que O cristão Deve ou não Tomar vacina Aí nós vimos Na Bíblia Que Deus disse Que pode tomar vacina É muito interessante Então queridos A palavra Ela tem resposta Para todas as coisas E ela é inspirada Pelo Espírito E isto Que está escrito aqui Foi escrito Há mais de dois mil anos Então E ela é tão atual Para os nossos dias Parece que ela foi escrita Ontem Para nós Nós estamos lendo Hoje Embora nós sabemos Que não tem novidade Na palavra Deus não é Deus de novidades E muitos Buscam novidades Mas Deus Ele é O dono Da novidade Fomos sepultados Com Ele Na morte Pelo batismo Para que? Assim como Cristo foi ressuscitado Dentro dos mortos Assim também Devemos nós Em Novidade De vida Novidade De vida Significa Em nova Vida Que interessante É isso Nós vivemos agora Não mais Numa velha vida Mas Na vida nova E novidade De vida E o Espírito Santo Sempre está E fará Depósitos Nessa nova vida Para que a gente Cresça O crescimento Que procede Do Pai Então Como nós precisamos Irmãos Da inspiração do Espírito Nas escrituras Sagradas Aí A palavra Ela diz assim Que é como A candeia Que brilha Em lugar Tenebroso Escuro Até que o dia Clareie Você se lembra Que provérbios Fala que A luz dos justos É como a aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser dia Perfeito Então sempre Fala de maturidade Espiritual Você tem O brilho Do Senhor Aqui No final Do versículo Diz assim Até que o dia Clareie E a estrela Da alva Nasça Em vosso coração Então Estrela da alva É a estrela Da manhã Cuidado para não Confundir com Lúcifer Que ele também Chamado muitas vezes De estrela da manhã Sempre de alguma maneira Tentando ocupar O lugar do Senhor Mas nós Identificamos Pelo Espírito Quando fala Dessa estrela da manhã Que é Lúcifer E quando Nós temos Uma plena convicção De que o nosso Senhor É a nossa Estrela da manhã Por exemplo Aquele texto Vocês devem conhecer Vamos dar um pulinho lá Apocalipse Capítulo 22 Apocalipse 22 Versículo 22 Verso 16 Aqui Esse aqui É o nosso Senhor Porque nós temos Nós temos um eu Aqui Um eu santo Olha aqui Referindo-se ao nosso Amado Senhor Que é homem E que é Deus Olha só 22 de Apocalipse Verso 16 Eu Jesus Enviei o meu anjo Para vos testificar Estas coisas Às igrejas Eu sou Olha que lindo Irmão Eu sou A raiz E a geração De Davi Geração De Davi Isso significa Que em Em todas Aquelas partes Nós tínhamos ali Figuras de Cristo Ele está dizendo Para nós o seguinte Desde a época Quando foi mencionada A geração de Davi Eu estava lá Como figuras Como tipos Ele fala assim Eu sou Eu Jesus Enviei o meu anjo Para vos testificar Estas coisas Às igrejas Eu sou A raiz E a geração De Davi A brilhante Estrela Da manhã Está vendo aqui Que maravilha Então Esse aqui É o nosso Amado Senhor Então Até que a estrela Da alva Nasça Em vosso coração Até que nasça Porque muitos Quando ouvem O Evangelho da Graça Ficam Receiosos Não oram Não buscam Então Eles são ensinados A se converterem E se convertem Uma pessoa convertida Ela não é uma pessoa regenerada Ela pode se converter A uma religião A um dogma Um dogma Ou uma ortodoxia Perfeita Até a mensagem da cruz Até a doutrina Do novo nascimento Pode saber de cor Mas ela precisa Se apropriar Dessas realidades Pedindo ao Senhor Senhor Tenha misericórdia De mim E me faça Nascer de novo Então Quando há este Anseio No coração Do homem Daquilo que você Já ouviu Por isso que Toda a palavra De Deus Nós temos que Orar A respeito dela Para que Como o Senhor Jesus Cristo Disse lá Em Marcos Capítulo 9 Ele disse assim Fixai Nos vossos ouvidos Estas palavras Aí logo em seguida Ele já disse Que iria para Jerusalém Seria morto E ressuscitaria O terceiro dia Essa palavra Morte e ressurreição Tem que estar Fixada Em nossos ouvidos Nós temos que Comer essa palavra Ruminar Essa palavra Para que essa palavra Gere vida em nós Até ganharmos Uma experiência Porque Irmãos Conhecer a palavra De Deus E não ser gerado Pela palavra Você continua sendo Simplesmente Um religioso Sem vida de Cristo Sem ter prazer Em desfrutar De Cristo Da comunhão dele Então você vai buscar Nele As coisas dele Mas não ele O Espírito Santo Quer que nós O busquemos Quem é Jesus Cristo Para a igreja Ele é o nosso noivo O casamento Não foi consumado Ainda Então se o casamento Não foi consumado Ainda Você pode De repente Se encantar Com outras coisas Que não é o Senhor Mas ele Quando veio Este mundo Em carne Ele deixou Seu dote E disse assim Olha Eu vou Preparar O lugar Para vocês O noivo Dizendo Para a sua noiva Eu vou Mas eu voltarei Para o casamento Então Nós como Noiva do Senhor Deveríamos Irmãos Tomar mais cuidado E ficarmos Ansiosos Pela volta dele Mas sabe Por que nós Não desejamos Que ele volte Embora Muitas vezes Temos um maranata Falso Em nossos lábios Porque aquilo Que quando falamos Maranata Senhor Jesus Cristo Será que isto Expressa O profundo Desejo Do nosso coração Que ele volte Para nos buscar Será que de fato Ele tem sido Amado Da nossa alma Será que podemos dizer Como a Sulamita Capítulo 8 de Cântico Último versículo Vem depressa Ó amado meu Estou com saudade De ti Porque ele Eu tenho Plena certeza Que o nosso Senhor O nosso noivo Ele está muito Ansioso Pela sua igreja Então o Espírito Santo Já preparou Tudo para a noiva Os apetrechos Já preparou Por exemplo Vamos colocar aqui Hoje é o dia Que Cristo volta Então o Espírito Diz para nós o seguinte Olha Vocês devem Ir até aquele armário Lá naquele armário Tem o vestido de noiva Lá naquele armário Tem os braceletes Lá naquele armário Tem tudo que vocês precisam Para o casamento Até qualquer um de nós aqui Quando somos convidados Para um casamento Agora do Serginho Que vai ter em breve Depois da Marcela Depois do Do casal ali Da Bruna E do Guilherme E de tantos outros Irmãos aqui Como é que nós vamos No casamento Irmão Claro Se você for convidado Para ser padrinho Você vai meter Um ternão lá As mulheres Aqueles vestidos Que olha Espero que não encontre Nenhuma com vestido Igual o meu É Então você vai bonito Você vai cheiroso Você vai As mulheres vão para o salão Você chega lá E o casamento Você vai para pensar Como Vai ser o nosso casamento Com o Senhor O encontro Da igreja Com Cristo Que dia glorioso Que dia mais lindo Que dia precioso Imagina A noiva Tem que estar preparada Para o encontro Com o Senhor Abra aqui Apocalipse Capítulo 19 Apocalipse Capítulo 19 Diz assim A palavra A partir do Versículo 7 Irmãos Não esqueça Desse versículo Ele é tão importante Para mim E para a tua vida Como igreja do Senhor Ele diz assim Olha 19 Versículo 7 De Apocalipse Alegremos-nos Exultemos E demos-lhes A glória Porque são chegadas As bodas Do cordeiro O dia Do casamento Agora Diz assim A sequência Do versículo Cuja esposa A si mesmo Já se ataviou O que significa Essa palavra Ataviou Ela já se aprontou Já ficou bonita Por quê? Olha o versículo 8 Pois lhe foi dado Vestir-se De linho finíssimo A nossa vestimenta Está lá no armário Nós temos que ir lá Porque já foi dado Para nós Já foi dado Para nós Porque cuja A si mesmo A esposa Já se ataviou Parece que a noiva Que fez tudo Não Mas porque Lhe foi dado Vestir-se Vestir-se de linho Finíssimo Resplandecente E puro Porque o linho Finíssimo São os atos De justiça Dos santos Estão compreendendo Aqui irmãos? Nós temos que ir lá No armário E pegar Nossa vestimenta O que nos foi dado O que nos foi dado Então Você observa aqui Que existe A contraparte O Senhor fez Tudo por nós Mas nós Fazemos tudo Por Ele também Porque O Porque está dizendo aqui Porque o linho Finíssimo São os atos De justiça Dos santos Irmãos Ficou claro Para os irmãos Isto? Que Ele fez tudo Por nós E nós também Temos que nos preparar Temos a nossa Responsabilidade Diante do Senhor Né? Quando aquele texto De Amós 4.12 Diz Ele é muito sério Que te farei Ó Israel Prepara-te Ó Israel Para te encontrares Com teu Deus Não é para ficarmos Assustados Mas pensar Que esse dia Como de fato O será Um dia Tão glorioso Para a igreja Do Cordeiro Ele virá Ele prometeu Para nós Irmãos Queria que os irmãos Abrissem comigo Lá No Evangelho De João Capítulo 14 Capítulo 14 Já nós vamos voltar Aqui na inspiração Do Espírito Capítulo 14 Olha que lindo Nosso noivo Olha a promessa Que Ele está deixando Para nós A sua igreja Diz o seguinte O versículo 2 Ele diz assim Na casa De meu pai Na casa De meu pai Essa casa De meu pai Você vai compreender Se você ler depois Evangelho de João 2 Verso 16 Quando Ele disse Para aqueles Religiosos Estava no templo O templo ali Era uma figura linda Da casa de Deus Destruí esse santuário Em três dias Eu reedificarei Depois Ele vai dizer Que se referia Ao seu corpo Então Casa de Deus Agora É Ele mesmo Ele fala assim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não for Eu vou Teria dito Pois vou Pois vou Preparar-vos Lugar Em Mateus 25 34 Nós sabemos Irmãos Que tudo que o pai Faz é perfeito O filho faz É perfeito Quando Ele disse Eu vou Preparar lugar O que Ele está dizendo Para nós aqui? Ele está dizendo Que Ele iria para lá E viria a nós Pelo seu Espírito Glorificado Nos aperfeiçoar Para o dia do casamento Porque Mateus 25 34 Ele disse assim Entrai na aposta Do reino Que vos está Preparado Desde a fundação Do mundo Então Que lugar Que Ele iria Preparar Para nós Nós mesmos Ele está preparado Sempre esteve É nós Que não estamos Preparados Ele habitando Em nós Então Ele faz Da sua igreja Tijolim Por tijolim Colocando As pedras Unidas Umas às outras Nós temos que aprender A viver A vida da igreja Queridos Quão bom E quão suave É viver Unidos Os irmãos É na reunião Da igreja Que o pai Pelo seu Espírito Tem depositado As suas riquezas Insondáveis A noiva De Cristo Ela É uma Noiva Muito rica Porque Ele já Se deu por nós Ele fez tudo Por nós Então Pois vou Preparar-vos Lugar Olha a humildade Do Senhor Aqui irmãos Eu vou Preparar lugar Para vocês Como se Ele Dissesse o seguinte Olha Eu vou para lá Mas eu vou voltar Porque vocês Precisam ser Aperfeiçoados Ele é Tão carinhoso Que Ele queria Que nós Soubéssemos Isso Por revelação Entende? Para ficar claro Para nós Ele é tão amoroso Conosco Que Ele jamais Ofenderia A sua noiva Como que Ele Nos ama Irmão Ele jamais Trataria Com indelicadeza A sua noiva Que a sua igreja Que somos nós Entende irmãos? Como Ele É amoroso Conosco Então eu vou Preparar-vos Assumindo para Ele Como Ele diz Por exemplo Lá em Mateus Eu sou a luz do mundo Lembra? Depois Ele diz Vós sois a luz do mundo Assim brilha a vossa luz Mas que luz Que nós temos Ele habitando em nós Mas Ele atribui Tudo isto a nós Que nós somos luz Por causa Dele que é a luz Você percebe O quão humilde Ele é irmão? E como arrogante Nós somos Achamos que temos Uma luz própria A nossa luz É a divina Do próprio Senhor Ele nos deu A vida eterna Nos deu A imortalidade Entrou em nós Está em nós Permanece em nós Ele quer que nós Sejamos Compromissados com Ele Vivemos uma vida De união com Ele Você percebe Que muitos daqueles Que conhecem A mensagem da cruz Não dão importância Para o nosso Senhor Mas por que será irmão? Será que verdadeiramente Nasceram de novo? Será que verdadeiramente Tem a mensagem da cruz Apenas na sua mente? E não desceu Para o coração ainda? Porque quando desce Para o coração Irmãos O amor de Deus Ele é derramado Em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Então eu sei hoje Pelo Espírito revelado O quanto Eu sou amado Pelo Senhor E que Ele me ama Com amor Incomparável Com amor eterno Eu te amei Por isso Com benignidade Eu te atraí Então é um amor Que não dá para compreender É um amor Que ama Porque é amor É um amor Que ama Independentemente Daquilo que eu fui E sou E é tão bom Você descansar O amor de Deus É um amor Que não te dá De dedo Na sua cara Quando você erra É um amor Que ama Um amor Que Porque Ele nos ama Tanto Ele nos disciplina Ele nos corrige Porque o Senhor Corrige A quem ama Que amor gostoso Infelizmente Meus queridos Muitos Não têm Desfrutado Do amor de Deus Porque não Conhece o Senhor Quanto mais Nós o conheçamos Mais vamos amá-lo Quanto mais Amamos o Senhor Mais vamos desejá-lo Que Ele volte Para buscar a sua igreja Aí vai dizer o seguinte Apocalipse 22 Verso 17 O Espírito E a noiva Quando houver Esta harmonia Quando houver Este mesmo desejo Essa Quando nós tivermos Tomado da plenitude De Cristo Estaremos cheios De Deus Então O que fará Para nós Sentido Neste mundo Então o Espírito Em primeiro lugar Ele sempre quis E quer O Espírito E a noiva Dizem O Espírito E a noiva Dizem Vem Vem Aquele que tem sede Venha Então Quando a igreja Desejar o Senhor Que Ele volte O Espírito O Espírito já quer O Espírito E a noiva A igreja Dizem Vem Ele virá Para nos buscar Então Pedro Ele vai dizer o seguinte Que é para nós Aguardar E apressar A vinda Do nosso Senhor Então A vinda de Cristo Depende Do nosso compromisso Com o noivo Se uma noiva For casar Vamos colocar aqui Numa Situação humana Para ficar mais fácil Para o nosso entendimento Não vou começar a entrar Em muito Talvez os irmãos Não vão compreender Temos que ir devagar Mas uma situação humana A noiva O casal Ficar o noivo Mas de repente A noiva Não tem muito compromisso Com aquele noivo Ela começa a olhar Para outras coisas Outros lugares Começa a se oferecer Então O noivo Percebe isso Então Não vai fazer muito sentido Então Ela diz assim Mas será Que vai dar certo Se eu me casar Com este homem Irmãos A mesma coisa Com o nosso Senhor Então Ele veio Fez um compromisso Conosco Qual compromisso Que foi isso Para nos ter Irmãos Vamos dar uma olhada Aqui em Hebreus Capítulo 12 Hebreus 12 Verso 2 Diz assim A palavra Hebreus Capítulo 12 Versículo 2 Ele diz assim Olhando Firmemente Para o autor E consumador Da fé Jesus O qual Em troca Da alegria Que lhe estava proposta Suportou a cruz Suportou a cruz Não fazendo O caso Da desonra Ou da ignomínia Está sentado A destra de Deus Então Ele suportou a cruz Em troca Da alegria Que lhe estava Proposta Você quer saber Quão Profundo amor Que ele tem Para a sua noiva Abra comigo No Evangelho de João Capítulo 10 Versículo 28 João 10 Verso 28 Então aqui Temos uma linda Declaração Olha só Aqui irmão Então a palavra Ela diz assim 10 28 E claro Que o foco É o 29 No versículo 28 Ele diz assim Eu lhes dou A vida Eterna Porque ele é eterno A noiva Tem que ser Eterna também Então ele fez Uma obra Na cruz do calvário Nos atraiu Nos crucificou Tirou o nosso pecado Cumpriu a lei Por nós Porque a lei Nos sufocaria Então a noiva Quando nasceu Ela nasceu livre Se pôs o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Mas livres Para que? Livres para que Irmão? Verdadeiramente Vocês Ali A gente precisa Entender isso Temos mais uma Revelação Naquele versículo Se pôs o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Livres para que? Para amar o Senhor Agora nós estamos Livres Para um relacionamento Com ele Livres e desimpedidos A lei Não impede mais Ele cumpriu a lei Por nós A morte Nos separava dele Ele morreu A morte A nossa morte E nos deu A sua vida A vida eterna Porque ele é eterno Então ele quer Ter um relacionamento Com a noiva Eterno Você está me compreendendo Isso irmão? Que precioso é isso Então eu lhes dou A vida eterna Por que vida eterna? Porque nós somos Nascemos mortais O vírus do pecado Ele tirou o pecado E veio habitar Dentro de nós Para garantir Ele nos ama Tanto Nos quer tanto Para ele Que ele veio morar Dentro de nós Para que nunca mais Saísse Porque ele nos ama Tanto Entende irmão? Então eu lhes dou A vida eterna E fala para nós assim Vocês Jamais Perecerão Jamais Perecerão E o que mais? E ninguém As arrebatará Da minha mão Você está vendo O coração do Senhor aqui? Dizendo o seguinte Eu amo tanto vocês Fez tudo por vocês Mas ninguém Vai arrebatar vocês Da minha mão Como Oseias Diz para Gomer Quando ela estava Um lixo Acabada Na filha dos escravos Oseias chegou lá Diz o seguinte Eu quero aquela escrava Aquela Nós conhecemos você Você pode Tem escravas melhores Eu quero aquela Qual o preço dela? Você tem certeza? Tem Eu quero aquela Qual o preço? Tanto Oseias pagou o preço Fico imaginando Oseias chegando Perto de Gomer Talvez ela de cabeça baixa Ele pegando assim No Queixinho dela Levantando a cabeça E dizendo para Gomer Leia depois Oseias 1, 2 e 3 Você vai ver o relato Você vai chorar De tanta emoção Todas as vezes Que eu leio Oseias Eu não Dá para não chorar Porque é tão gostoso O envolvimento do Espírito Mostrando a realidade Da noiva de Cristo E aí Oseias diz para ela Gomer Agora você é minha Por dois motivos Primeiro Porque eu te amo Segundo Eu comprei Paguei o teu preço Vamos embora para casa Que lindo irmão Assim Cristo fez conosco A sua igreja Nos comprou Então ninguém Arrebatará Vocês da minha mão Agora olha o 29 irmão Que coisa mais linda Ele disse assim Aquilo que meu pai me deu É maior do que tudo O que que o pai Deu para o filho? Ele disse assim Lá em João 6, 37 Todo que o pai me dá Virá a mim E o que vem a mim De modo nenhum O lançarei fora Percebe? Então E aqui Olha o que ele está Considerando Nosso Senhor Aquilo que meu pai me deu É maior do que tudo Ele quer que a gente Entenda uma coisa E da mão do pai Ninguém Nem mesmo você Pode arrebatar Se você é um filho de Deus Nem mesmo você Se quiser se desfilar Não tem mais jeito Entende irmão? Ah como é que tantas pessoas Desviam Elas nunca Nasceram de novo Nunca creram de fato Aquele que creu Vai ser perseverante Aquele que creu Não importa as circunstâncias Vamos estar juntos Tem prazer na comunhão São pessoas que tem Compromisso Com o Senhor Consequentemente Tem compromisso Com a sua igreja A mãos aos outros Entende irmãos? Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Nosso amado Senhor Então Primeiro A luz Aquela estrela da alva Nasça Em vosso coração Essa estrela da alva É o próprio Senhor Que Pedro disse lá 2 Pedro 1 verso 19 Que essa candeia Brilhe em lugar tenebroso Vai brilhando cada dia mais Até Que a luz da alva A estrela da manhã Nasça Em vosso coração Agora Quem vai resplandecer Essa luz em nós É Ele mesmo Abra comigo Por favor Em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 6 2 Coríntios 4 verso 6 Que maravilhoso texto Nós temos aqui Irmãos O texto que temos que ler Reler E até decorarmos Para que Ele nunca mais Saia do nosso coração Diz assim Olha 2 Coríntios 4 Versículo 6 Porque Deus Que disse Olha quem está dizendo É Deus quem disse Das trevas Das trevas Respondecerá a luz Lembra quando Deus disse lá Em Gênesis Haja luz E houve Luz Aquela Palavra Que Deus criou todas as coisas Criou a luz Então Então ele continua Dizendo o seguinte Ele mesmo O próprio Deus e Pai O próprio Senhor Pelo seu Espírito Ele mesmo Resplandeceu Em nosso coração Para iluminação Do conhecimento Saber Saber Qual a esperança Do seu chamamento Qual a riqueza Da glória Da sua herança Nos santos Então Pai tem uma herança Nos santos Que é o filho E então Se o filho É a herança Do pai Nós Somos a herança De Deus E Deus É para nós o que? A nossa herança Que lindo Irmãos Tudo isso O Espírito Inspira para nós Traz essas revelações Para nós Tão maravilhosas Porque Quando a luz Chega As trevas Dissipam Vamos ler O último texto Aqui irmãos É Em Isaías Capítulo 9 Vamos considerar aqui Alguns versículos Isaías Capítulo 9 A partir do verso 1 Vamos ler com bastante Cuidado e atenção Aqui primeiro Ele vai mostrar O mundo A terra Sem Cristo Diz assim a palavra Isaías 9 Verso 1 Mas Para A terra Que estava Aflita Não Continuará A obscuridade Então Qual que era A razão Da terra Estar aflita Obscuridade O que é a obscuridade? Entendimento Entendimento Entre elas Então Uma pessoa Sem a vida De Cristo Como é a vida Dela? Aflição Não tem paz É aflita Mas olha A promessa Aqui nesse versículo Um irmão Leia com bastante Atenção Mas para a terra Que estava Aflita Não continuará A obscuridade Versículo Vamos continuar aqui Deus nos primeiros Tempos Tornou Desprezível A terra De Zebulon E a terra De Naftali Mas nos últimos Tornará Glorioso O caminho Do mar Além Do Jordão Galilé Dos gentios Então é para nós Gentios Agora Ele continua Dizendo O povo Que andava Em trevas O que o povo Viu? Que grande luz Que é essa irmão? Lembra que O oposto Saulo de Tarso Quando foi Para Damasco Prendeu os cristãos Ali Maltratá-lo Maniatá-lo Segundo alguns Estudiosos Dizem que era Mais ou menos Ali O sol estava Pino Quase que meio dia Então Quando Jesus Se revelou A ele Em uma Aparência Fragmentada Como que se desse Luz alta Em cima Do sol Aquele clarão Segou Saulo Então O povo Que andava Em trevas Viu Grande luz E os que Viviam Na região Da sombra Da morte Resplandeceu-lhes Não é luz Não é luz A luz Eu sou A luz Do mundo A Bíblia Só fala dele Não tem outro assunto É Jesus Cristo Aí diz o seguinte Verso 3 Tens Tens Quebraste Juízes E aí E aí vai dizer Por que tudo isso Porque um menino Nos nasceu Nos nasceu Sobre o Sobre o Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor dos Exércitos Fará Isto Não é lindo Isso Então Que privilégio Para nós Que temos os olhos Abertos Para crer nessas verdades Inspiradas pelo Espírito Do Senhor Então Então Que a candeia Que brilha Lugar tenebroso Ela brilhe No mais profundo Do nosso íntimo Para que a estrela Da alva Nasça em nosso coração A luz dos justos É como a aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser Dia perfeito Amém? Vamos orar Nosso maravilhoso Pai Graças te damos Pelo tempo Que passamos aqui Meditando na tua palavra Rogamos ao Senhor Que a frutifique Aos nossos corações Pai Obrigado por essa noite Obrigado por tudo Aquilo que tu és E fez por nós Obrigado porque Tu irás voltar Para nos buscar Faz com que o nosso coração Seja conquistado Pelo Senhor Para que venhamos A desejar Este maravilhoso dia E em Cristo Oramos Amém Graças a Pai